Fala pessoal, beleza? E aí galera? É pessoal, tô com um SSD aqui, né? Esse aqui é um daqueles SSD chinês, né? Então é da Golden Fire, né? Então SSD 2,5, que se usa muito em notebook e também em computadores, né? Então é um SSD que rola muito no mercado aí. Eu particularmente não tive sorte com esse aqui, né? E esse aqui é de 500GB. E aí galera, eu vou tentar depois ver se a gente pode fazer alguma coisa aí pra resgatar esse SSD, entendeu? Não sei se com vocês já aconteceram. E depois a gente vai estar ligando ele aí no computador, provavelmente no próximo vídeo ou então algum outro vídeo que a gente fizer. E aí o que que tá acontecendo com ele? Eu tava utilizando, aí de repente o computador às vezes carregava, tem outros momentos que não carregava. E aí de repente ele parou de reconhecer. E aí percebi, após fazer uns processos lá, né? Após fazer um procedimento lá, eu percebi que ele reconhecia no sistema, né? Ele reconhecia no sistema, mas não mostrava informação nenhuma. Então, como eu falei, né? Esse aqui é de 500GB. Então é uma pena que era um SSD até bacaninha, né? Mas eu particularmente não tive muita sorte. E vocês aí já se deparou com uma situação dessa? E esse daqui eu vou tentar, talvez, algum sistema de atualização de firmware, alguma coisa assim, né? Ou então uma formatação aí de baixo nível, alguma coisa do tipo. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer com esse SSD, né? Eu não sei qual é a situação dele. Se realmente ele tá morto, se for algum problema aí na parte interna dele, né? Então vamos ver se a gente faz algum vídeo aí, né? E aí pessoal, peço a vocês aí também pra curtir nossos vídeos, né? Se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo e comentar também. Então esses SSDs aqui, pessoal, normalmente é encontrado no AliExpress, né? O pessoal costuma muito comprar ele lá. Então deixa eu ver qual é a média de preço dele hoje, né? Então, é a Golden Fiat. De 500, né? De 12. Vamos ver aqui quanto é a média de preço. Então eles são 400 reais mais ou menos. Até no Magazine Luiza aqui o pessoal costuma vender, né? Tem outras marcas. Então aqui tem alguns vídeos aí no YouTube e tal. Deixa eu ver na Amazon, que eu costumo comprar às vezes, quanto é que tá ele, né? O que o pessoal fala desse modelo de SSD. Aqui meu antivírus, né? O pessoal pediu pra navegar seguro, protegido. Eu vou marcar essa opção aqui pra não acontecer isso, né? Então bora continuar aqui. Então tá ele aí, né, galera? Então, do mesmo, né? Olha só. E aí vamos ver a média de preço. Então tá 384. Ah, galera, uma dica legal aqui. Quando você for comprar na Amazon, eu recomendo que vocês verifiquem se é importado ou não, né? Porque tem hora que você compra um produto aqui e ele vai vir da China ou então de algum outro país, né? Deixa eu olhar pra tela aqui do computador. Entrega grátis e tal. A estimativa do envio aqui, então, são de 3 a 4 dias. Então esse daqui está em pronta entrega, né? Então vamos ver aqui o que é que o pessoal fala dessa marca, né? Então aqui tem uns kit, marca e tal. Tem outras opções. As avaliações de clientes, né? É, tem 5 estrelas, né? Então o pessoal tá falando muito bem aqui. Agora vamos ver se tem muitas compras assim e tal, né? Funcionou perfeitamente. Uma pessoa disse aqui, né? Vamos ver todas as avaliações. Olha só. Então, esteja ninguém. Tudo mais. É, galera. Então, aqui é suspeito a gente dizer que é tudo isso, né? Porque você observa que tem só um comentário aqui, né? Eu particularmente gosto muito desses SSDs aqui, pessoal. Então, da WD... Da US Digital, né? O WD Green. Estão fabricando agora azulzinho, né? E aí esse bendito aqui me deixou na mão, né? Então, vou ter que quebrar a cabeça aí e ver o que a gente pode fazer pra recuperar esse danadinho aqui, né? Pois é, galera. Então, tive que utilizar agora outro modelo, né? Tava usando o M SATA e agora estou utilizando o M2, né? O NVMe, na verdade. Tá bom? E aí mais um vídeo aí pra... De efeito de informação, né? Pra que vocês possam saber o que pode acontecer, né? Então, vai poder vocês fazerem o backup, de preferência na nuvem, né? Então, o Google Desktop. A Google agora, a Google Drive é a Google Desktop, né? Então, deixa eu olhar aqui. E o Tabrive. Pronto, então. É interessante que você está usando o gerenciador desse aqui, ó. Pra que você possa sincronizar na nuvem seus conteúdos, beleza? Estou falando um pouco baixo aqui, pessoal. Porque já é tarde, né? O horário é avançado. Então, o pessoal aqui já está dormindo. Beleza? Então, valeu, pessoal. Assim que a gente tentar alguma coisa, se a gente conseguir recuperar esse SSD, a gente posta pra vocês, beleza? Olha só, então. É bom você utilizar esse aqui pra que fique salvo seus conteúdos na nuvem, ok? Pois é só fazer login aí com a sua conta. Olha, tem aqui a Lega Mais. Tem uma outra conta do server nas bolas, etc. Valeu, pessoal. Então, bom vídeo a todos aí. E, galera, curta nossos vídeos aí. Se inscreva no canal. E sugestão de vídeo, manda pra gente, beleza? Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.